Mais uma agência da Previdência Social foi inaugurada hoje em Brasília. A iniciativa faz parte do plano de recuperação e modernização da rede de atendimento do INSS. Hoje o Distrito Federal ganhou uma nova agência do INSS. O objetivo é melhorar e tornar mais rápido o atendimento aos segurados da Previdência Social. A agência conta com 60 servidores que vão atender mais de 10 mil pessoas e realizar cerca de 1.500 perícias médicas por mês. O desafio para a TDB é chegar às 720 agências cuja meta será alcançada no final de 2014. Desde 2009, quando foi lançado o plano de expansão da rede de atendimento da Previdência, já foram inauguradas 158 agências do INSS.